FHC, Temer e Sarney se unem para pregar diálogo e pacificação. As raposas sempre se aproveitam das situações e nunca criam as melhores opções. Um sistema incapaz de criar novas lideranças ou de comprometer todas as alternativas arrisca toda a sustentabilidade política do país. Sem novas lideranças, o Brasil fica fraco, muito fraco. Historicamente, nações politicamente fracas eram subvertidas, dominadas e até mesmo invadidas com facilidade. A construção de um Brasil forte e soberano não vai depender deles. Nem do modelo político que eles criaram. Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Trinetto da Princesa Isabel. Deputado Federal. E você, o que pensa sobre isso?